Se você está pensando em corrigir o seu sorriso, mas está em dúvida entre o autoligado e o Invisalign, esse vídeo é pra você. Eu me chamo José Ritz, sou o Invisalign Doctor, proprietário da Ritz Odontologia, e vou falar as principais diferenças entre as duas técnicas. Muito bem, o autoligado é um aparelho fixo, onde você não precisa colocar aquelas famosas borrachinhas, o que torna as consultas, você precisa ir menos vezes ao dentista. O Invisalign é um aparelho onde todo o fluxo dele é digital, onde o primeiro passo é feito um escaneamento, uma cópia digital dos seus dentes, e a partir disso a gente usa o software da empresa pra simular o que vai ser corrigido na sua mordida. O que acaba tornando os tratamentos mais rápidos, porque onde o dentista vai gastar tempo é no planejamento. Depois, pra cada etapa da simulação, são feitas várias plaquinhas que você vai trocando de semana em semana. E você também vai muito pouco ao dentista. Claro, varia de consultório pra consultório, mas, por exemplo, aqui a gente vê os pacientes a cada três meses. Outra coisa que impacta muito nos dois tratamentos é em relação a custo. E algumas vezes o custo num aparelho fixo, ele acaba sendo menor quando você instala. Mas, como você acaba tendo um número de consultas muito maior, a gente fala que tem um custo invisível, que são aquelas manutenções que você vai pagando todo mês. Independente da técnica que você vai usar, é importante que você escolha um bom profissional pra conduzir o seu tratamento. Porque o trabalho, o tratamento, ele não se executa sozinho. Você precisa de um bom diagnóstico e de um bom planejamento feito por um bom profissional. Então, independente da técnica que você escolher, procure um bom profissional pra te ajudar. Eu vou colocar aqui o link na descrição do site da Invisalign. Então, se você quiser buscar um bom profissional, eu recomendo que você vá no site da Invisalign, que lá tem uma lista dos profissionais que trabalham com a técnica. Se você tiver qualquer dúvida, também deixa nos comentários, ou vai lá no meu Instagram, que é o Um forte abraço.